Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideias sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! Uma vaga e dois times muito bons, aí fica difícil, né? Não faço ideia! Mas quero ver bala, quero ver bala, quero ver focação. O Hald Pistol vai perdendo o primeiro, o Fallen já caiu, logo em sequência o Willian vai para o mesmo caminho dele, hein? Momento delicado, fez o plant da C4, é um primeiro momento, primeiro confronto interessante, hein? Esse confronto aqui, será que vem bolts fortes? Fortíssimo novamente. Ontem estava bem, hein? É, já consegue pegar um abate, o Cello, fala dele. Quero tomar Cello? Cello. Grand Cello. Olha, eles não tem kit defuse, então eles vão ter que trabalhar rápido aqui, viu? É, complicou demais para o garoto, vai ficando em apuros. Momento delicadíssimo, é a TG Master, meu garoto. É apenas o primeiro momento, é o primeiro mapa, já consegue pegar mais um abate. Momento delicado, C4 plantado, 1x0. Trabalhando bem, bora dar uma olhadinha. Por enquanto, um round estudado, mas quem tem muita paciência, né? Como a gente falou, a paciência tem limite, o Bolt já encontrou, o primeiro abaixo ficou para ele, ele que rodou esse meio inteiro e surpreendeu, viu? Coisa boa demais, Bolt jogando fino, hein? Bolt que ontem ajudou a Imperial a simplesmente aniquilar, hein? Olha isso, olha isso. Olha essa bala do Phelps, maravilhosa. Woody já caiu, do outro lado temos dois eliminados. Vini, já acerta aquele tirambate, tira HS, é um fire, hein? Vai pra cima do garoto, vai pra cima dele, meu garoto. Você consegue entrar. Já fez a entrada, mas agora tá somente o Phelps, vai ter que fazer o quê agora, hein, Phelps? Já começa sentindo um jogo mais acirrado, já consegue pegar mais um abate, agora é aquele 1x1. É o professor do lado, o Phelps do outro. Não tem tempo, ele tirou a cara. Aqui tem story, realmente, Imperial. É mais difícil ainda. Por enquanto, então, Imperial consegue passar na frente do Placar. A gente vai vendo o que pode acontecer nesse momento. Já lança o utilizado, Jota vai conseguindo um abate. Mas vai caindo em sequência, Jota aí também, VFN, já foi eliminado. Fala em seguida o mesmo caminho. Olha lá. Complicado demais a situação. Tem a vantagem aqui no médico, agora é a Imperial novamente. Consegue trazer pra si. Vai caindo, segundo somente no Kanzi e o Phelps. Um momento interessante. Vai, quem sabe, tentando fazer uma entrada interessante, mas tá bem marcado aqui. Posicionamento do Cello. Lançando a sua... Que isso, assim. Já vai dando aquele foguinho, complicou pro garoto ali, hein? Como é que sai daí? Fala pro Phelps aí daí. Fica difícil, né? É difícil demais. HP da rapaziada dos dois. O Lucanus deu uma volta e pode surpreender, viu? Pelo menos mais um, normalmente, ele pode levar. Vai acertando aquele tiro. Já levou o primeiro. Pode plantar. Vamos ver. Um 2v2, só que vai caindo em sequência, somente Phelps. É, o Phelps tá com a C4, né? É, o Phelpszão aqui. Será que consegue? Pegou uma M4 aqui, hein? Pegou uma M4 pelo caminho. Do topo, pega o Vini. Tchalo, leva o garoto Vini. É aquele 1v1. A vida dos dois jogadores aqui. É um tiro cada um. É um tiro cada um aqui. Me leva de lobby, ó. Meu amigo, consegue, hein? Não lembrar daquela line-up sensacional, né? Toda a equipe envolvida. E vambora, pra cima deles. Pela Vultz. Nossa, pulando, tá? Marotou. Deu aquela marotadinha. Garoto J, já levou o primeiro. Levou o segundo, quase J. Quase consegue a segunda eliminação. Por enquanto, dois de um lado, dois do outro. Vai plantar C4. Será que consegue? Vai plantando, mas não aguentava que não contava com o Cello. Na tela do professor, somente ele. Do outro lado, Phelpsz. Aqui se conhecem, né? Esse se conhece de longa data. É X1. Ele não... ...compo no fundo. Mas aqui uma situação... Hum, deu as costas. Deu as costas, não teve o que fazer. Phelpsz pega essa Imperial. E Imperial vai ter que correr atrás. Mas a gente lembra da última vez que teve muita cautela ao fluxo, né? Teve alguns problemas. Tem que dar uma aceleradinha. E com isso, o Phelpsz já começou. Olha lá, hein? É, vai dando aquele tirambaço. Vai complicando demais. Agora a vantagem aqui é da Imperial. Só que detrás tudo igual, tudo tranquilo. Vai derrubando mais outro. O Phelpsz tá bom demais. Que isso? E olha... Interessante, as esponjas são lançadas. Vai fazendo aqui, olha o displayzinho interessante do Vini, hein? Se continua ali, é capaz de levar o garoto. Ai, olha isso que é isso, meu. Essa aí foi angulada. Já levou mais um, complicou demais. Vai caindo também aqui no avanço. Enquanto o garoto Richard vem ativando a C4. Seu C4 no chão, plantado aí, tranquilo. Tem que avançar agora, Boltz. 3x3 e não tem kit, hein? Nenhum dos jogadores aqui da Imperial. Ou acelera, ou vai complicar. Vai ter que tentar achar o defuse aqui no loot do Gelo, do Vini. Tem um kit no Vini ali, onde o Vini morreu. É, vamos ficar atentos aqui, então você vai acompanhando com a gente. Um round importantíssimo. C4 plantado, C4. Já vai passando a metade do tempo. Já vai caindo mais um, quase devolve a quebra também. Agora somente Fallen. Olha o que, ele vai aprontando. Vai levando mais um, vai caixando o segundo. Já pode eliminar mais outro. Vai pra cima, Fallen. É o seu momento, meu garoto. Essa bala foi mais oferecimento. Falem bem, falem mal, mas falei de mim. O professor. Por um certo momento, achei que seria o sexto ponto, mas realmente, o professor fez a boa. Levou o primeiro, levou o segundo. C4 chegou, VSM, Phelps também voltando pra casa. Vai cair no terceiro aqui, mas só que do outro lado cai o Vini também. Momento importantíssimo. A Imperial não quer deixar essa vantagem se estender por muito, hein? Já conseguiu diminuir um round. Vai tentando aqui buscar o segundo. Tem a vantagem aí que ele tá lá. 5 a 4. E vamos ver o que acontece. 50 segundos pra tomar alguma ação aqui agora. Vamos ver. Ai, pegou, hein? Já tem a vantagem, é um 5v3. Vini e também o Jota eliminados. E agora, hein? O que vai acontecer nesse momento? 40 segundos. Tem que fazer a entrada, hein? O Lucanus tá vindo ali pelas costas. Ele pode pegar dois jogadores desatentos. Vamos ver. Opa! Ih, não limpou o L, mas o Lucanus tá por aqui. O Lucanus vai pegar esse jogador. Já vai caindo somente o Thielo e o Fallen. Vai de Umbando mais um. Olha o Fallen novamente, hein? Será, meu garoto? Será que vem quente? Você vem com a gente e vai não perder tempo. Ai, 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 ai. Se abrir, mata. Se abrir, matou. Cantou. Raul Leis cantou a jogada e foi lá. Já vai finalizando mais um. Comprecou de mais um 2v2. Na pele do Felps. Vem Thielo. Tentando fazer aquela proteção. Tem que tentar eliminar o quanto antes, hein? Esse 4x10. O tempo vai terminando. Já levou mais um. O Raul vai virando pra Imperial. Agora eu quero ver. Vai fazendo defuse. Ih, vai ser lá. Raul Imperial. Imperial passa na frente. 6x5. Bom demais. Você que tá conosco, então, vamos pra cima. Do lado Imperial. E olha essa bala do J. Já leva o primeiro, leva o segundo. Double kill pro garoto. Já vem chegando o Ville. E vai caindo mais outro. Comprecou demais. Olha a bala. Já vai caindo também do outro lado. Fiz a boa. Três eliminações já pra equipe do Imperial. É um confronto aqui. Eu vou falar pra você. Vai ser lá. O Ville pegou a Krieg, tá? Ele largou a alvo pra pegar a Krieg. Vamos sentos. Então, assim. É... Só aí já é mais caro pro lado 70. Entendeu? Então, isso acaba pesando. Enquanto o 8x6, olha o Fallen. Vai passar, vai tomar o tiramazo, meu garoto. Colocou a cabeça, voltou pra casa mais cedo da HS. Ele quer buscar mais, tá? Ele quer mais. Só que ele pode ser punido nessa brincadeira nem aqui, viu? Será? Tá de olho. Recuando. Vai agressivando. Já pega mais outro. Abate. Double kill pro professor. Tá demais, hein? Tá fazendo dele, hein? Vambora. Mais um. Que isso? Coloca mais um pra conta. Triple kill pro garoto. O Rissor tá cravado ali. Mesmo assim, o Fallen pegou. Obrigado pela sua presença. Lembrando que mês que vem, Março, hein? Anote na agenda. Liga Rush chegando. Enquanto isso, vai castigando. Olha eles, hein? Olha aqui o pessoal fazendo uma ótima sequência de abate. Os fluxos já conseguem, então. Triggs abaixo, mas aqui complicou, hein? Dois V1. Interessante. Boltz. Ele tá sem AC4, né? Nem plantar pra melhorar a economia ele pode, viu? Aí tá vendo ela piscar ali na frente, ó. Ai, ai. Eu acho que ele vai buscar ela, hein? Na marcação, Lucãozzi do lado e o Woody. Do outro lado, Boltz. Boa. Rapaz. Será que vai fazer o site A? Vai levando o primeiro, vai caindo logo em sequência. Também já vai voltando o Felps pra casa. Por enquanto, o Woody, o Lucãozzi e o VSM do lado. É suspeito. Eles sabem que tem mais jogadores por aqui. É o Tielo na marcação. Será que vai conseguir fazer o plant da C4? Vamos acompanhar o que pode acontecer. O VSM tá com o olho, hein? Vai castigando aí. Complicou demais. Meu Deus! Olha o que acontece com o garoto. O Woody chegou do outro lado também, Lucãozzi faz a boa. Consegue eliminar mais um, agora somente o Vini. 2V1 nesse momento, 9x8, Imperial. Pode ficar tudo igual. Será que consegue fazer o plant? Vai, colocou a C4 no chão. Vai sair, hein? Vai fazer o plant agora. Tá na sua mão, meu garoto, Vini. É levar os dois. Olha pro lado, bobinho, tomou. Temos aqui também do outro lado o Boltz tentando fazer esse avanço. Tendo aquela analisada, consegue levar o primeiro abate. Uma abertura do Boltz aqui. Consegue fazer uma abertura interessante e você vai acompanhar. Só que você conhece o Tielo cai também. Olha o que acontece, cai o segundo do outro lado. Vai buscando um tirambaço, Ristory. Na telinha do Fallen com a sua AK-47. Vai tentando fazer esse avanço, pode explotar, hein? Se entrar aqui... Tem gente esperando. Já tem um inimigo esperando, Hollywood. Colocou a cabeça no mobile, mas o Fallen também bobeou. Já vai caindo novamente o outro Vini. Vem buscando mais uma eliminação, somente ele. O que ele vai aprontar? Vai tentar guardar esse armamento? Ou será que não tem o que fazer? Vai pra aplicação, Vini. Vambora. Já deita o primeiro também. 2 V1. Será que ele vai ver esse clutch? A situação não tá fácil, mas... A situação não tá fácil. Não tem um inimigo, Zip, hein? A marcação Tielo. O Lucãozzi já tá bem ciente. Já leva o primeiro, vai caindo em sequência. Devolve a quebra. Por enquanto, 4 do lado, 4 do outro. É aquele famoso 4x4, hein? Oh, aí fica fácil, hein? Mas vai cair logo em sequência. Jota consegue também eliminar o Felps. O Lucãozzi também é batido. Do lado da Imperial Vini. E também o garoto Tielo. Foi eliminado. Foi avistado por aí. Esse tá esperto. A troca veio. Ai, ai, ai. Precisava dessa kill, hein? Essa kill sensacional. Momento importante. C4. Você no plano. Basou o boné, hein? Esse tiro aqui é aquele que o Hunter mostra o seu valor vai pra cima deles. Já vai fazendo essa entrada na plana do site B. Já leva um, leva dois. Olha aqui que isso, meu garoto. Já levou o terceiro abate aí. Complicou. Tentou fazer uma entrada que não foi muito o que eles imaginavam. Agora o Flux tem a total de vantagem. 12, quem sabe, pra eles. Opa, pegou dois. Só que aí, castigou, hein? Vai castigando mais um. Opa, olha o round. Olha o Jota também tentando trazer a vantagem jogando com o History. Ah, meu garoto. Bobinho desceu pra plantar C4. Deu a surpresa, né? Ainda tá no... Vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu acho que vem, hein? Na telinha aqui vai cair no primeiro. Complicou demais. Caiu o segundo. Eita. Olha essa equipe do Flux, meu garoto. Meu amigo. Que defesa. Tá lá mais um round. O Gunze lançou aquele critário. Já vai pra cima no primeiro. Vai caindo aqui o Pelphys. Vantagem agora vai formando zero ao Vini. Conseguiu aqui se complicar literalmente. Mas eu ia levando o Gunze também do outro lado. C4 sendo plantada. Na tela BSM. Tem tudo primeiro. Vai buscando o segundo. Vai que se castigando demais o History. Vai pra cima dele, History. É o seu momento. Somente você. Vai recuar provavelmente. Mas tá sem AWM na mão do garoto. History. Vamos ver o que acontece aqui nesse momento, hein? Por enquanto o 14 para o 12 para a Imperial. Olha o que acontece aqui, ó. Já pega o primeiro abaixo. Colocou o Tchela Cabeçola ali. Já era, Tchela. Foi de lobby. Já vai inspirar o próximo round. Na telinha. Fallen. Também cravado. Travado dos AWPs aqui. Bem interessante. Você vai acompanhando. O Fallen vem tentando esse avanço. Pode ser pego. Ai, ai, ai. Não pula, hein? Ah, meu garoto. Vai pulando, Wood. Mais uma vez, se eu não me engano, Wood. Já deita o segundo Fallen. Double kill pra ele. Tá bem demais. Vai guardar, viu? Tá buscando informação, buscando informação. Bom trabalho do Fallen. Duas eliminações dele basicamente resolveram o round por ali. 14 até ele chegando, viu? No meio. VSM já está chegando aqui. Providencial VSM, hein? Já busca a primeira eliminação. Ai, ai, ai. Vai buscando a segunda. Olha o estrago, hein? Tampou que o garoto vai ficar estragando totalmente aqui essa ação do fluxo. 30 segundos. Do outro lado Imperial, melhor dizendo. Vai castigando. 30 segundos aqui. Praticamente o round vai indo por água abaixo. Essa entrada aqui do Imperial. VSM. Calma lá, montouro. Calma lá. O Bolt falou. Calma lá. Segura aí, meu garoto. A gente ainda está no deitou segundo. Opa, opa, opa. 5 segundos, hein? Tá bom demais, bom demais. Quem sabe um 4 da 14 a 14. Meu amigo. Vai levando o terceiro. Vai cair no quarto. Vai complicando demais. Agora somente o 2v1. É o Bolt e o garoto Willian para a Imperial. Do outro lado temos o Story. History. Que palaça. Da equipe do fluxo. Momento interessante. Um round importantíssimo aqui. O que vai definir aqui é a primeira eliminação, se não me engano, hein? Se pegar essa primeira eliminação e olha. Ai, ai, ai. Já consegue pegar a primeira, a segunda e aí castiga. E aqui é guardar, tá? Já vai tentando fazer o refluxo para tentar guardar esse armamento. E a Imperial sabe disso. Vai, quem sabe, tentando passar na frente do placar. Uma partida que estava, não fácil para o fluxo, mas relativamente interessante. Caminhando bem. Porque estava 14 a 11. Mas posso te falar o que mudou? Pode. O domínio meio. Não sei se você percebeu. Eu estava insistindo muito nas pontas. Trabalhando muito, principalmente naquela caverna da A. Insistindo caverna da A. Batendo no palácio e tal. E não estava funcionando. Sejamos sinceros que não estava funcionando. A Imperial pausa, a Imperial muda. Começa a dominar mais esse meião. E foi no meio onde eles acharam sucesso. Principalmente quando eles começaram a eliminar o Lucão. O Lucão estava dando muito trabalho. Essa mira cruzada dele com o VSM não estava deixando ninguém passar pela ligação. E com isso estava difícil. A Imperial agora está tentando caçar. Porque é aquela situação que a gente falou. Se não guardar três armamentos. A equipe do fluxo vai se complicar para o 30º round. Por enquanto o History está com a mira quente. Está com a mira boa. É, mas aí complicou. Somente o VSM do lado. Falem do outro. Somente um armamento guardado. E não sei não, hein. O jogador que está no L nesse momento é o jogador que está com a C4. Se ele morrer aqui, com 20 segundos a situação complica. A Imperial vai ter que escolher um canto para entrar, tá? É, tem que fazer essa entrada urgente. São 15 segundos. Vai cair um do Vini, complicou demais. Olha o fluxo. Só que vai cair também o segundo. É um 2v2, 8, 7 segundos. 5 segundos aqui, bye bye. É um 15x15 overtime, meu garoto. Overtime, você vê, demorou demais para tomar uma decisão no momento que precisava decidir. Ah, eu acho que é muito sonho. Mas vamos embora. Ué, quem não custa sonhar, não custa nada, rapaziada. Já pensou primeiro no mapa que acabou no 8 e meia? Vamos embora. A lateral levou o primeiro abate, hein. Já deitou o primeiro, complicou ali para o History. Você vem com a gente aqui. A Isa está comendo, hein. On fire, só observando tudo. A produção também está bem demais, só de olho. Será que a produção dá palpite para quem está torcendo ou não? Com certeza. É que a gente não descobre, né? Já caí no segundo ali. Deitou um, deitou dois. Por enquanto a vantagem aqui nesse momento é o Imperial. 20 segundos, tem que entrar. Tem que fazer ação de entrar no Branco Vipsite logo, meu garoto. VSM, na marcação. O Biota, o Bopal, vai mais fácil ainda. Vai cair no terceiro, vai cair no quarto. Somente sem golfinho de Lucão. Que isso? O Imperial faz a boa. E de novo, hein. Vai tentando fazer mais ou menos o mesmo aqui em Imperial. Ítimo, só que não contava com o History. Já leva o primeiro Tielo, o Biota tomando bala, Tielo. Vai devolver na quebra também aqui, balaça do garoto. Ai, 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 ai. Vai cair no segundo, vai cair no terceiro. É um 3v2 nesse momento aqui, tem que tentar fazer entrada no Tielo, 18 segundos. Agora é a seguinte, o Lucão, Zé. Na marcação, será que pega? Opa, pegou, hein. Já deitou o primeiro guarda e deixou o segundo. Eles não entenderam de onde veio. Tá bom demais, a ciclada sendo plantada, o Lucão tentando pegar o Varado. Vai, complicando demais. Será que pega, Lucão, Zé? Eu achei que ele ia finalizar dois ali, hein. Eu também achei, viu? O Jota tá aqui pra punir essa passagem dele. Vai ficar achando que era C. Tem quase que eles morrem pro Lucão de novo. Aí já vai buscando a primeira. Falando nele, ó. Olha o Jota. Vai caixingando o segundo, dando um pouquinho pro garoto Jota. Vambora, Jotinha, é o seu momento. Vai caindo, mas o que que é isso, Diallo? Ai, caixinha, dominou, vai ter complicado demais. Já pode ser o 18º ponto aqui, 18º round, melhor dizendo, da Imperial, History. Tentou, mas tudo que vai e volta, History. Foi de boca, não tem sopa. Vai cair lá mais um, complicou demais, somente o Woody. Vai fazer o quê? O Woody? O milagre. Vai fazer o milagre, Woody. Não teve como não. E você vê, ó. Perde o meio e aposta pra uma das pontas. Pra ver, pra buscar essa informação. O grande problema pode ser o timing aqui. Porque o Vini avança e o VSM parou de marcar. Vamos ver se o timing dele vai ser bom. Vini pega, entende alguma coisinha e já recua. Vambora. Ah, já fiquei sabendo aí. A Isa aí recebeu notícias importantes, hein. Já estou sentindo o chão daqui, produção. Vambora, produção. A Isa vai ficar na narração aqui. A gente vai pra lá, né? Ah, que beleza, hein? Ah, que gostoso. Vamos deixar ela narrar? Meu Deus, vai que é tua, Isa. A tela levou mais um de uma brincadeira. Vambora. Vai caixando somente um. Somente o Boltz. Vai caixando demais. E agora, hein? É um 4x1. Eu quero ver bala. Trocação sincera. Não teve troca não, viu? Só teve um fluxo nesse round. É um round importantíssimo. Acordou, né? Acordou, né? O Felps foi muito bem, né? A segurança da entrada aqui. Pra você não perder tempo, hein? Vambora. Ai, pegou, hein? O Rissler pegou o Jota por ali, nessa abertura. Mais uma vez o Jota. Mais uma vez a equipe da Imperial. Acaba ficando em desvantagem nesse começo. Na tela do Cielo. Ele vem trazendo uma WP também, hein? Não tem ninguém nesse bom bebê no momento. Ele buscou uma informação. Ele estava avançado. Ele buscou uma informação ali. Eu não estava esperando o Felps, que é conhecido por atravessar a Smoke, hein? Na tela do Fallen. Vai conseguir finalizar o 12. Olha, o Felps era de novo. Muito bem. Felps jogando fino nesse overtime, hein? Vai trazendo a responsabilidade pra si. Vai cair no mais outro. Vai pegando mais um abate. Somente um garoto, o Cielo. E não tem mais o que fazer. Complicou demais. Mais um round aqui. O Felps vai ficando. O cara não tem essa puladinha ali. Quase que o Lucão pesca, hein? Quase que o Lucão consegue. Mas quem conseguiu agora foi o History. De novo, hein? Já vai complicando demais. Bolt mais uma vez sendo eliminado. Olha o que vai acontecendo. Olha o overtime de novo aí, meu garoto. Tá bom demais. E apenas é o primeiro mapa. Esses caras estão entregando tudo, cara. Realmente, né? O mais interessante foi as duas equipes tendo mais dificuldade ali do lado terrorista. E chegar no overtime e as duas trabalharem bem esse lado TR, né? Sim. Completamente. A gente viu o Imperial com três outs. O Dux aqui com dois. Vai cair. Ai, 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 hein? As duas AWPs funcionando. E agora complicou pra ver o Imperial, viu? Não sabe onde vai ser finalizado. Vai ter cinco segundos, vai cair no terceiro. É somente o Fallen e o Vini. Já pode colocar mais um overtime aí, produção. Mais um vai pra conta. Porque esse round aqui vai ficar pra equipe do Fruto. Vai castigando demais. Anuncio, eu faço um milagre, Fallen. Ai, complicou somente o Vini. Castigado. A equipe da Imperial realmente não consegue mais fazer nada. 18 vai, 18. Coloca mais um pra conta. É, coloca mais um pra conta. Porque agora ficou bem difícil pro Vini. Só se operasse um milagre por ali. Mas... Aquele pezinho, aquele pixel. Marotinho. Ai, tirou a mira bem na hora, hein? Nossa, o Flash complicou também. Muito garoto. Tinha uma Flash ali complicando a ele. Mas agora é o Wood. Vai dando aquele balaço, vai castigando. Vai caindo também o segundo. Jota, fez a boa. 2v2, sincero. Só que o Jota tá muito ralfado. Temos o Vini. Juntamente com ele, do outro lado, tem Phelps e Lucãoz. E girou, hein? Girou em direção ao bombsite da A. E vai fazer o plant da C4. Bem interessante demais aqui o fluxo. É, meu garoto. Eu falei, a gente conversou antes de começar que realmente esse confronto seria realmente pegado. É, seria pegado e tá representando, né? Tá pegado, é lá e cá. Vai ter que ir. Vamos ver se vai conseguir retomar, meu amigo. Ai, ele viu, hein? Vazou. Já vai buscando aqui o pixel. Tentando encaixar aquele famoso HS. Vai chegando, vai castigando. Finalizou mais outro. Vamos ver se não tá esperando o Lucãoz aqui. Eu quero ver agora. Tá Lucãoz, hein? Já tem noção aqui, já tem certeza do funcionamento. Já deitou o primeiro. Vai em busca do segundo. Double kill, Lucãoz. Faz a boa. O que é isso, Jota? Vai castigando demais. Double kill pro Jota. Tá um fire, meu garoto. 14, 13. 10 segundos pra fazer o prante. O Jota vai passando pela esmoke e não vai encontrando adversário. Vai agora utilizando o spray, vai castigando demais. Olha o que ele vai aprontando. Triple kill pro Jota. Vai pra cima, Jota. E agora? Enquanto isso, a Imperial vem pra vitória. Castiga, finaliza. Com over time de 16k. A impressão que eu tenho é que a execução é em direção a esse bomb set da Rata. É, vamos ver então o que vai acontecendo. Vai trabalhando aqui. Já pede pro primeiro. Vai caindo aqui, garoto. Tchela já ficou pelo caminho. Vantagem do Prox. Isso aqui vai longe, hein? Só que vai caindo logo em sequência o History. Vai sendo eliminado o terceiro. É um 3v2. Agora ele vai aprontando. Na brincadeira, Lucanze. Na marcação. Vai instalando. Vai aprontando a C4. C4 no chão. Mantela do Woody. Vai ter que tentar fazer essa aproximação agora pra buscar algo mais. Ou quem sabe fazer aquele... Não precisa nem guardar os armamentos, né? Porque tem grana de sobra por enquanto. O Jota tá bem posicionado, hein? Já cantou a pedra aqui o nosso parceiro Raulis. Já pegou um abate. Vai buscando quem sabe um pixel, Lucanze. Quase pega o garotinho ali pelo lado. A marcação tá sozinho. Podemos ter um 21x19 aqui. Ou quem sabe o Lucanze vai fazer milagre. Já levou o primeiro. A gente Bolt, C4 vai ser estourado. Não tem o que fazer. 21x19. Matchpoint. Ai. Imperial. É, matchpoint imperial. Vamos ver se o Lucanze ainda vai conseguir guardar essa WP. Tá numa situação ali rápida. E ele não guardou. Vamos ver se é que vai ter um GGWP, meu garoto. Ai, 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 ai. Caiu o segundo. Ai, vai ficando bom pra imperial. Imperial vai agradecer. Essa nossa visão é fatal, né? Enquanto isso, vai pegando na coxinha. Levou o primeiro pra casa. Jota, finalizado. O Jota que tava fazendo um massacre aqui. Talvez pode ser punido, mas olha o Valen. Nossa, que balaça. Vai tirambaço pra cima do segundo. Pode ser o primeiro mapa. Vai finalizando. Imperial. On fire, Imperial. O primeiro mapa é deles. Vitória. Põe na conta do rapaz. E a WP tendo dificuldade de executar. O Corinthians foi quem que saiu melhor no final das contas, né? Exatamente. Você que tá com a gente, muito obrigado. Já vai compartilhando, já vai enfrodando. E olha o que vai acontecendo. Já caiu o primeiro, caiu o segundo. Pode cair, quem sabe o Valen, o terceiro jogador. Luxo, vem com aquela vantagem importante. Vai buscando uma balaça. Pode ficar chegando o segundo. Mas tá lá. Um a zero round pistol. É, o momento é isso. Já utiliza aquelas utilitárias. Vai tentar dar o spray aqui. O garoto VSM vai se complicando aqui. Flash na cabeça do garoto. Não tá enxergando nada. Ele pode ter marotado, hein? Tu, 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 tu. Eu tô rindo. VSM vai caindo. Boa. Deu uma balaça. Vai cair no segundo, vai cair no terceiro. E aqui guardou, hein? Muito importante. Um round aqui pra Imperial. 2x1. Imperial vai chegando aqui pra brincar também. É, entrou naquele ponto. É, acabou não encontrando felicidade na hora de segurar. Boa entrada, Imperial. Eu ajudo o VSM. Vai ativando aquele seu modo 1. Vai chamando geral. Tá curtindo com a gente. Esse segundo mapa que, por enquanto, é um mapa estratégico, ó. Fez a possível entrada. Vai caindo o VSM. Ai, a flecha estourou bem na hora. P.E.zinho aqui que a gente comentava. Raul, ele vem demais. Já vai pegando um abate aqui o garoto Lucãozzi. Vai pra cima do segundo. Vai fazendo a planta do C4. Vai eliminando mais um. Vai complicando demais. Vai caindo mais outro. Complicou pro garoto. Olha. Dois abates aqui. O Lucãozzi tá demais. Vai eliminando. E traz o round novamente. 3x1. Já levou o primeiro. O VSM já voltou da casa. Vai cair no segundo. O round importantíssimo agora. Tem que fazer valer a pena a vantagem numérica. Lucãozzi. Tá de olho. Vai caindo mais um. Ud. O B.O. Tomou bala. Com 5v2 aqui. Complicou demais pra equipe do Flux, hein. Pode colocar na conta do Vini, hein, esse round. Duas eliminações do timing. Porque o que acontece? Ele vê a Smoke sendo jogada. Ele já abre. Porque ele sabe que o jogador que jogou aquela Smoke. Se ele estiver sozinho. Ele não vai ter tempo de exatamente puxar a arma por ali. Vini muito bem. Puxou essa eliminação. Fora que a segunda eliminação pra cima do Ud. Meio que entregou qual que era a ideia da equipe do Flux. Só tá faltando o Ud ali em direção àquele bombsite da B. Leitura boa da equipe da Imperial. Como a gente falou, tinha muito tempo pra trabalhar. O Fallen buscando aquela primeira eliminação. Meio que forçou o fluxo a se movimentar um pouquinho. Eu entendi o fluxo da cara ali no meio. Mas não veio nenhuma flash pra eles darem a cara. Acabou sendo surpreendido pelo Corinthians. Corinthians que hoje, nessa semifinal na abertura, perdeu pra 9z. 2x0 pra 9z. Agora a gente vai tendo o privilégio de acompanhar essa equipe. Essa duas equipes passam. E olha aí. Já pega a primeira eliminação. Felps, já volta pra casinha. O Lucãoz vai trazendo de volta. Consegue mais outra eliminação. Voltou o Jota. O Jota bobiou aqui. Pegou um abate. Titubiou. Na brincadeira aqui, 20 de Macello. Só que em sequência, o Lucãoz, mais uma vez ele, hein? Double kill pro Lucãoz. Vai mantendo ainda o fluxo do game. Opa, foi visto. Agora ele vai tentar causar aquele caos pra equipe do Imperial. Já conseguiu mais um e ia ser 4, tá? A Imperial não tá conseguindo matar o Lucãoz. Coloca um triple na conta do garoto. Vem demais. Já vai sofrendo aquele ataque. Mas tá demais o garoto. Agora voltou. Conseguiu pegar a C4 ainda. Vai ter que acelerar. Porque senão, out perdido. Olha, o Richard tá bem posicionado. Será que alguém vai olhar? Ai, 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 ai. Ai, tentou o primeiro Imperial. Olha essa bala do garoto. A finalização buscando o primeiro abate. O Felfish. O Jota do outro recolou. Vai cair no outro. Pode complicar demais. É um 3v1 agora. Olha o que vai acontecendo. Olha o que vai acontecendo aqui a equipe do fluxo. Vai fazendo bonito. Consegue então. E a C4 tá lá, viu? Mais uma vez um round. Então não deixa nenhum deslito. Uma flecha. Pra que a outra equipe possa avançar. E possa colocar suas estratégias em ordem. Já bobeou. Tomou bala. Vai caindo. Mas só que sequência volta também. Felps. Felps de um lado. Tchelo do outro. Eliminados. Olha o Ristos. Bem posicionado. Se colocar a cabeça vai tomar bala, hein? Já vai finalizando. Eu falei, meu garoto. Bobeou. Dançou. Vai cair logo em sequência também. Três vezes. Três vezes. Três vezes. Vai cair no segundo. Vai buscando mais uma eliminação. Sincerão nesse momento, hein? É uma aplicação sincera. Vai cair um doi leva de lábio. Quatro a quatro. A inferior aí deu aquela vacilada, né? Meu garoto. Mas olha aqui. Já vai caindo novamente. Tá no chão. Foi eliminado. Já complicou de novo com o Boltz. O Wood aqui bem demais posicionado. Já vai lançando os critários. Mais uma vez o Vini consegue pegar o abate. Logo em sequência vai caindo. O Ristos vai fazendo a boa também. Um 3 e 2, hein? E agora, Ristos? Vai fazer o quê? Faz aquela smoke. Vale vem avançando pela smoke. Vai caindo mais um Ristos. Esse que bala, meu garoto. Que bala foi essa? Somente o Jota. A gente viu, Montoro? Vai ter que decidir onde vai trabalhar. Tem só duas molotovas. Não tem mais flash. Vai ter que ser abertura na mira, tá? Vamos acompanhar então o que vai acontecer. Vai acontecer porque o tempo tá passando. 30, 29, 28 segundos. Já pega a primeira base. Só que em sequência vai caindo também. Foi acompanhando. A gente pegou a base. Pegou a base. É, meu garoto. Que fase, hein? Rolou um... Temos um impostor, né? Um fogo amigo. Rolou um fogo amigo. Coisa boa. Vambora. Bom não é, né? Mas vamos para cima. Vai caixinha mais um HS. Caixinha o primeiro. Vai levando o segundo. Olha que vai contradicendo aqui o History. Vai conseguindo. Agora vai plantar C4. É um round que a Imperial vai precisando aqui no momento, hein? Vai guardar, hein? Ele está buscando eliminações importantes. Obviamente o Fallen faz trocas aqui no final. Que é importante para poder finalizar e para entrar nesse bombsite. Mas o Vini é que gera aquele espaço de abertura na região. Já vai tentando fazer o avanço. Tomou o Vini. Vai caindo. A vantagem agora é da Imperial. A Imperial vem quente. Vai caindo o segundo. Agora vai mudando totalmente. Vai trazendo novamente a vantagem. Fallen vai conseguindo fazer a boa. Está somente o History. VFM. Wood. Bobeou. Tomou. E agora ficou bom, hein, meu partido rauleso. Ficou bom? Mas talvez nem tanto. Ai, 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 ai. Errou um disparo que não podia, hein? O Jota aqui foi abatido o History. Do lado, o Holtz do outro. E pega o abate. Aquela bala é muito interessante. Esse mapa de inferno. A gente vai vendo todas as estratégias que as equipes vão tentando colocar em prática. Vai levando mais um abate. Fallen. Momento decisivo, ele aparece. Mais um abate. Complicou demais aqui agora. Agora a vantagem numérica é da Imperial. E se a Imperial vir pra esse oitavo round, vai vir com todo o gás pro lado que você tem depois, hein? É interessante que o Fluxo resolveu manter a aposta de deixar os jogadores no ar e só o History por aqui. O History tem uma smoke que vai segurar aí pelo menos até perto dos 20 segundos. Porque algo interessante é que a Imperial vai aproveitar pra atravessar ela, hein? Não. Já vai tentando fazer a entrada aqui. Será que vem? Tá queimando ali, hein? Já pega o primeiro abate e outro History. Vai tentando fazer milagre aqui, tentando manter vivo. Mas vai caindo, voltando pra casa. Complicou demais. C4 vai ser plantada. E a Imperial pode vir pra viradinha. Pode passar na frente, Raulis. Pode passar na frente. Os dois jogadores estão vindo ali pela região da Batana. Pra ver se vai ficar esperto. Tava esperto em Jota. Mas não conseguiu pegar os caras de jantar. Mas olha o Fallen. O Fallen também tem turma, mas vai cair em sequência. Lucãozio de um lado. Do outro lado temos o Vini. É aquele 1v1 sincero. Já lança a sua utilitária tentando fazer uma entrada aqui. São poucos segundos pra tentar esse abate e tentar fazer o defuso, hein? Até ela. Molotov. 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 Fazia sensacional. Vai pegando mais o do Imperial. Oita, sete passos aí na frente. Você que joga, você que é um amante de todos os games, todos os esportes, pode saber que a gente tá com você também mesmo, tá bom? E lógico, sua presença é fundamental, é sensacional e é igual essa bala, meu garoto. A rapazinha tá meio lojentinha aqui hoje, hein? Meio, acho que até elogia. Na tela do Jota, tentando trazer a vantagem. E só ele despoberar, tá? Vem avançando o Pelps, hein? Já pegou a visão. Jota sozinho, tenta chamar a sua equipe. Já vai fazendo o frente da C4, ele já levou mais outro. Já traz novamente a vantagem aqui que tinha a equipe do Fluxo por água abaixo. Na tela do Celo. Fallen. Eles vão fazendo a sua rotação no momento agora. Tem que ir no Jota, viu? Jotinha fez a boa, então. Somente ele aqui, se não me engano, com o Defuse, hein? É, somente ele com o Defuse por ali. O resto dos jogadores de colete, a Flash vem, a Smoke vem. Vamos ver se vai conseguir retomar esse Bombsite. Não, é tão fácil de retomar, não, viu? É, já vem avançando, mas um balaço. Deitou o segundo, vai caindo o terceiro. Olha o que vai aprontando, somente Fallen. Será que Fallen? E agora, meu garoto? Vai tirar um coelho da cartão. Deitou o primeiro, deitou quem sabe o segundo. Vai fazendo um double kill, meu Deus do céu, meu garoto. Mas a vitória do Fluxo, o Fluxo leva melhor. Oito a oito ao de Piston. Sem ele. Se bobear, vai tomar, meu garoto. Se bobear, vai tomando, vai tomando. Vai caindo mais um, quem sabe não. Mas agora sim, vai castigando. Olha essa bala, meu garoto. Vai ficando somente o... Tá tão fácil assim não, viu? Importantíssimo, já deita o primeiro, consegue fazer o abate. São três jogadores contra ele. O SM, 30 segundos. Vai... O SM, sentiu já, né? Já sentiu a pressão. Aí, que perdeu o primeiro jogador aqui, eu acho que vai ser fundamental pra seguir o round. Olha, vai perdendo o primeiro. Complicou demais, o Tchela avançou. O segundo vai caindo, quem sabe o segundo. Mas não. Phelps, devolve a quebra aqui o meu garoto Boltz. Na busca, na captura, vai avançando. Ele quer mais. Ele quer e não para, ele tá confiante. Quem sabe, será que avança essa smoke? Ai, que bala. Só que o J não contava com essa bala. Boltz vem tentando devolver a quebra. Vai caindo, o primeiro log de sequência vai caindo também. É um 2v3, 3v2, melhor dizendo. E a equipe do Flux vem pro avanço. Não recompra. Vai ter oportunidade de fazer mais um armado aqui, a equipe da Imperial. Mas aí, já puxando um pouquinho mais a economia. Flux não tem nada a passar pra equipe do Flux, hein? É, é uma possível entrada aqui na bomba de site B. Vem avançando, um round importantíssimo. Já vai caindo, o primeiro vai caindo, quem sabe o segundo Tchela. Ah, e acabou a bala, hein? Robiou, acabou a bala, dançou. Na tela do Boltz. Tem que avançar, Boltz. É quatro pra um lado, quatro pro outro. Por enquanto, 12 a 9. Quem sabe o Flux aqui pode fazer a boa, consegue plantar o C4. Agora tem que avançar pra cima dele. Na brincadeira, balaço do garoto Lucão, Z. Importante demais esse round pra eles. Vai caindo mais um. Vai caixando a Imperial, tem muito ganho pela frente. Vai buscando a captura, deitou também o segundo Boltz. Vai limpando, eles querem mais, hein? E eles querem, quem sabe, mais algum abate. Dois jogadores, realmente, aqui. Esse smoke caiu bem errado, hein? Smoke tá com mais pressa do que smoke. Deitou, mas também vai sendo abatido. Logo em sequência, vai buscando mais uma finalização. Vai trazendo mais uma vez o game. Olha o Vini, hein? Deitou o terceiro que o Vini vai aprontando. Vai trazendo mais um. Tá bom dia, mas o que ele vai aprontando, Raulis? Vai aprontando muita coisa, vai segurando todo mundo. Ele que gosta da Augie, e a Augie aparentemente gosta dele também. Três eliminações nesse momento, viu? E a Augie foi nerfada? Foi na mão do Vini, não, né? É, um abraço pra rapaziada aí, hein? Vambora! E também no nosso canal TodosGamersTV2, você acompanha, narração em português, conosco, Raulisiza e Montoro. E o Fallen não tava esperando, hein? O VSM pega uma eliminação que pode ser importante. Se o Boltz pegar o Felpera por aqui, a situação pode complicar pra equipe do Fluxo. Porque é o Felpera que está com aquela C4, tá? Ele tem... Foi explotado, um sanduíche aqui pra cima dele. Um round importantíssimo, olha isso, hein? Olha a Imperial dando sorte pro azar. Ó, a Imperial vai flertando com azar, só que vai perdendo mais outro. Complicou demais, é um 3v2, tem a vantagem. Vai guardar, guardou, hein? Já guardou aqui, a Imperial deu mole, hein? É, o Boltz, ele não sabia que tinha só um jogador. Se ele soubesse que tinha só um jogador ali, ele tinha ido pra cima desse jogador pra tentar... Vamos ver se vai ser pra cá, né? É, a Imperial pega o primeiro abate, vai cair em sequência, só que o Fallen também vai finalizando o segundo. É um 2v3, olha isso, hein? Mais uma vez, um round castigado. A Imperial leva a melhor, 14 a 12, a Imperial... Vamos ver se o S é grupado, teria saído melhor. Imperial consegue encontrar aquela passada no mesmo, se surpreendeu. E olha lá, o Lucão já começou a fazer a abertura. Lucão consegue fazer a primeira abertura, mas taca na mão do Fallen. Fallen bem, Fallen mal, mas Fallen de mim! Já leva o primeiro, leva o segundo. Vai caindo também logo em sequência, um 3v2, não, 3v3, hein? Um momento interessante. Vai fazendo a entrada aqui no bomb site, o pessoal do Flux vai tentar fazer o prante, vai conseguindo colocar esse quadro no chão. Será que vai guardar aqui? Olha, não sei, viu, não sei. Não seria uma situação tão estranha. Não só proporcionou a oportunidade do Flux poder estourar, como jogou o Fallen numa situação um pouco complicada, né? O Fallen não está... Tá travado. Vai passar, pegou, levou. Meu Deus do céu, os caras aqui são demais, hein? Não pode bobear, né? Pequeno pixel que passou. Nossa senhora, olha o Udi. Vai devolver nessa quebra, levou também mais um. Fallen foi abatido, o Udi consegue se abate. Vai tentando fazer um avanço, vai caindo mais outro. O Vini não viu essa porra. E, ó, abertura na cara e tem coragem. Vai caindo o primeiro, caindo o segundo. Só que a Imperial também perde o Fallen, hein? É um 4v3, tem a vantagem Imperial. Quem sabe pode ir pro 15º round. Por enquanto, as duas equipes entregando o máximo. Entregando e ajudando a gerar esse entretenimento pra vocês. Estão acompanhando. Tá lindo, hein? Tá lindo. Agora complicou, caiu o segundo. É um 2v3, 3v2. Vai disputando, derrubou mais outro. Na vela do Bolt, vai pulando pra cima da miradeira. Deitou mais um. Opa, 1x1, hein? É aquele 1v1 sincero do lado vindo, do outro lado history. Um minuto pra... É, por causa do kit, mas ele não pode enrolar tanto. Eu acho que ele vai acabar dando um passinho aqui e vai entregar a sua posição. Vamos ver se ele tá esperando. Já faz aquela smoke. Ai, 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 ai. Que balaça, hein? Tô esperando que ele fosse furar o meio da smoke, né? Ele não marcou a ponta, né? Da smoke. Na brincadeira, vamos pra cima. Mais um round. Foi pra cima. Já perdeu 2 e ré, meu garoto. Tô sentindo o cheiro de MD3. Na brincadeira, você vem com a gente. Uma possível entrada aqui na região da banana. Vai ficando na marcação J. Será que pega? Hum, bom plantar, né? C4 foi plantada. Aí vai cair chegando. Já vai caindo J. É, a equipe do Flux aqui há alguns instantes, alguns segundos, de tentar de forçar essa MD3. Já vai dando aquele tirambaço. Levou mais um abate. Falem. Somente ele vini. O Flux, o Flux, o Flux, o VSM. Já castiga mais um. Vai finalizando. Vai finalizando, Flux. Um fire pra cima da Imperial. Consegue a vitória. Um a um, tudo igual. Mapa pra equipe. Muito mais equilibrado. Mudou muita coisa durante esse mapa. Alguns tempos mudaram. Enfim, bora lá. Round de pistol por enquanto. Imperial não é encontrando o pistol, tá? É, vamos acompanhar então o que pode acontecer. Já pra abrir os trabalhos. A gente vai cair no lado terror. Vai cair no lado CT também. Você vem acompanhando com a gente. Lucãozinho eliminado. Vai ir buscando quem sabe mais uma. Vai cair no terceiro. Segundo jogador. Uma bala sensacional por enquanto. Imperial passando mal, hein? Imperial vai perder no primeiro. Perdeu no segundo. Vai cair no terceiro. É, toma lá da cá. Bala na cabeça. E eu quero ver isso até o final, hein, meu paciente rolez. 13 de vida pro Fallen. 4 de vida pro Celo. Vão ter que encontrar aí, talvez, um milagre. Pra, no mínimo, colocar esse C4 no chão. Situação não tá nada fácil. A trocação tá ficando cada vez mais complicada. Qualquer bala pode resolver. Mas o Celo pega uma animação importante. Ultimamente, rapidamente. Ai, 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 ai. Opa, meu garoto. Ai, vai consagrando o Celo, hein. Ai, o Celo falou, meu Deus. Caiu no colo. Caiu na rede é peixe, Raul Luiz. É, caiu na rede é peixe. O primeiro round pistol aqui, ó. Na Imperial, a gente já teve 4. Os 4 vencidos pela equipe do Frux, hein. Na brincadeira do BSM. Vai expor todo o primeiro. Deu uma bala no primeiro. Mas aqui tá praticamente complicado a situação dele. C4 plantada. Ele tá achando que tá no fundo, o jogador, viu? É, é um momento interessante. Vai analisando. Já subiu. Não tem tempo. A balinha já era, já foi. Então, 1x0, o Imperial leva o round pistol. O mais improvável aconteceu, né? Não tem mais como você vacilar, não tem mais como você dar blast pro adversário. É, realmente, né? Tem que aproveitar essa vantagem de armamento, né? Óbvio como custou caro isso lá no mapa do inferno. Mas olha lá. Olha lá. Olha lá. A gente falou desse M4, hein. Mais uma vez, hein. O Vini aqui vai pegar C4. Mais uma vez a vantagem. Agora vai se tornando pro fluxo. É um 4v2 aqui. Vai ter que tirar um coelho da cartola. O garoto Vini juntamente com ele. O garoto Fallen, hein. O garoto bugo professor, né? Professor Fallen. Falei bem, falei mal, mas falei. Vambora. Na telinha. Lança aquele Molotov. Ótimo Molotov aqui utilizado. Já sobe aquele HS. Vai tentando fazer aproximação aqui. Vai tentando recuar também com os jogadores do fluxo. Vini. Ai, 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 hein. Mais costa. E agora somente o Fallen do lado. Vai cair gigante demais. É um 3v1. Será que leva esse crunch? Vamos observar, hein. A marcação são 20 segundos pra trabalhar. Lembrando pra você que no mês de março a gente vai ter o início. Na nossa Liga Rush. Direto aqui dos estúdios da TG. Leva o primeiro. 10 segundos. Vai ter que acelerar. Acelera, acelera, acelera aí, meu garoto. Vai fingir no crunch. Vai, quem sabe, cair gigante no segundo. Ai, agora não vai ter confortável. 4 segundos, 3, 2. E agora, Fallen. Vai cair gigante. Finaliza, não. Levou de lobby. 2x2, tudo igual. Não, 2x1. Quinta-feira, chuvosa. Tivemos aqui as 8 equipes em disputa. 4 equipes ficaram pelo caminho. 4 foram classificadas. E hoje, essa semifinal. Pegando fogo. Já vai cair no segundo, cair no terceiro. C4 está no chão. Vai cair no quarto. Ferriu, meu garoto. É questão de tempo. É um 2x2. Certeza. Equipe do Flux aqui vem quente. Já devolve o round. Tudo igual. É, um primeiro armado bem. Esse trabalho de lurker, né? Que a gente chama. O trabalho de coxinha por ali. Está segurando uma das pontas. Olha, o Tchelo pega o segundo, hein? Pegando esse segundo, pega o terceiro. Acho que agora ficou muito difícil. Situação de 5x2 no momento. Vamos ver o que o Flux vai tentar fazer. Guardar esse armamento aqui não seria ruim, não, viu? É, a C4 sendo plantada. Releveu mais outro. Leva o último jogador. Imperial, tudo igual. Vai achando o seu caminho em direção àquele bomb site da A. Na pantufinha, viu? É, eles vão tentando fazer essa entrada interessante. Vai dar pezinho aqui. 5x3, pegou aquele famoso pezinho. Aquela subidinha, aquela olhadinha. Está limpo. Já passa a calma para a sua equipe. Vai tentar fazer a entrada aqui pelo bomb site A, hein? Vai trabalhando na calma. Agora que vai fazer barulho. E agora que a equipe do Flux vai suspeitar do que está acontecendo, né? É isso. Vamos para cima. Mais um round importantíssimo. Opa, meu garoto. Já vai cair no primeiro, a cair de segundo. É um 30, V4, a vantagem pela numérica do Flux. Deita o segundo. Vai cair no terceiro. Vai em busca do quarto. Abate, compra de cor demais, somente multis. Matou o próprio amigo. Em questão de instantes, tudo resolvido. 5x4, certeza, hein? Você garante? Eu garanto. A chance é muito grande, né? Coloca na minha conta. Você já acompanha com a gente, então, tudo que pode acontecer com a gente é 5 segundos. Tem que acelerar aqui. Tem que tentar fazer a aceleração. Momento interessante. Já vai tentando aquele famoso spleen, no direto da smoke. Vai plantar c4, meu Deus do céu. Mas também tomou aquele tirambaço. Que que é isso? Levou um, levou dois. E essa bala foi providencial. E olha o Jota. Olha que pezinho interessante, hein? Na marcação. Pega o Boltz que estava fazendo aquele costinha. Vai tentar fazer essa retomada. Tem kit ali em mãos. A equipe do Flux. O jogador do c4 morrer vai complicar total a vida da equipe. Olha as costinhas do garoto. Já fez a troca. Caiu o primeiro. Vai caindo também do outro lado. Vai eliminando o segundo jogador. Pode vir o terceiro, hein? Vem todo mundo. Que isso, Tielo? Ficou demais, ó. Dois abates em sequência. A não ser que aconteça algo diferente. Vai ser mais um round, como a gente falou. Toma lá, dá cá. Mais um round. Possivelmente. Mas olha o Fallen. Olha o que acontece aqui. 2x2. Tudo igual novamente. A vantagem. Talvez a gente esteja esperando essa volta do Lucãozinho, viu? É a vantagem. Hum, que isso, Lucãozinho. Fez a boa, levou o garoto. Nossa senhora. Um não viu o outro. Olha o que vai acontecer. Vai fazer o plantar c4. HISTORIES leva a melhor. Interessante. 8x6. 6x8. Quem sabe pode ser o nono round aqui. Para a equipe da Imperial. Vamos ver se eles não estão esperando o Boltz. E o Boltz, por enquanto, não teve tanto sucesso fazendo esse luck por aqui. Conseguiu punir. Situação de 4x3. Obviamente tem que ir, né? O último round da metade. Exato. Vai cair no segundo. Complicou demais. O Lucãozinho. Vai ficando cada vez mais forte. Próximo da vitória Imperial. Pode ser o nono round para a Imperial. E é isso. Tá lá. 9x6. Primeira parte. O round pode complicar. Somente ele. Já vai dando aqui. Tentando pegar aquele varadinha. C4 já está no chão. Já vai sendo plantada. Garantindo aqui o nominho aqui mesmo com a derrota, hein? Até o Ristol. Avança. Vai caindo. Boca vai comando. Vai cair no segundo. Vai cair logo em sequência. Por enquanto a vantagem aqui ainda é da Imperial, hein? A Imperial pode vir para esse décimo round. O round quase vai isso que vai acontecendo. Já vai difusando. Complicou demais. Ele falou que se puder durar, quanto mais puder durar aqui, melhor, hein? Tá até melhor, né? Tá até bom. Vai pegando informação, né? É, deu aquele HS. Bobiou o Fallen. Vai caindo. Na telinha agora do garoto, o Vini. Vai buscando algo mais. Ele quer tiroteio. Ele quer bala. Só que deu mole. A C4 no chão. Pela plantada. Vai caindo no terceiro quarto. Tudo igual. Já foi. 10 a 7. É, o Flux consegue trazer aí nesse round forçado, né? No segundo round forçado. É um forçado até... Não sei nem se dá para dizer forçado, né? Porque é quase um armado, né? De tanta coisa que tinha ali o Fluxo. Consegue trazer e traz bem, né? É um domínio meio rápido, não tinha ninguém da Imperial. Comentos decisivos, hein? Hoje, sexta-feira, você que tá de bobeira aí... Sextou. Sextou da melhor forma. Olha o garoto Fallen. Já castiga a primeira parte pra ele. Vai tendo a buscar mais. Você vai acompanhando com a gente, lembrando. O Vini tá pulando, tá tentando enxergar alguma informação. O Fallen tá cravado. Tá de olho. Já deita o primeiro. A C4 caiu. Vai em busca do segundo. Só que em sequência. Vai ser eliminada também a vantagem daquilo da Imperial. A Imperial pode vir pra quem sabe o próximo round. Mas o Fluxo ainda vai vendendo caro, hein? Vai plantando a C4. Consegue fazer o objetivo. Agora é questão de segurar esse armamento. Um 3 de V2. Será que vai dar bom? Tem que fazer o avanço. Momento interessante. Ai, 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 ai. Bobeou. Tomou o somente do Kanzi. Vai ser despotado. Vai ser eliminado. 11 a 9. Imperial. Imperial voltou pro game. Eu achei que a Imperial pudesse... O que vai acontecer? Tá bom demais, hein? Que isso. Tá maravilhoso. É o mais puro nível alto do C4 pra você, ó. Pegou o primeiro abate. Vai caindo logo em sequência. Tudo que vai e volta. Derrubou o primeiro. VSM abatido. Do outro lado também tem muito golpes. Vai roubando o terceiro. Ok. E essa eliminação pode dar coragem pra eles retomarem. Quem sabe uma retomada interessante. Já deu o history. Cravado. Finge que vai. Finge que foi. E acabou no 1. Será que vai pegar, hein? Será que vai pegar na passagem e se deitar aqui complicou, hein? A flash tá vindo. Já fez a flash. Importantíssima. Vai caindo o quarto jogador. O pessoal da Imperial. Não quer saber de nada e quem sabe aqui já foi, hein? É, aqui o Lucanus vai guardar, viu? 12 a 9. Imperial consegue dois rounds em sequência. A Imperial fingiu defuso. Ninguém ia defusar, não? Oh, oh. Nossa senhora. Bora, no limite, do limite, do limite. A Imperial quase se complicou aqui nessa brincadeira, viu? Vamos tentar entrar por lá. É, vamos acompanhar então essa possível entrada. É aquele do fruto. Vai tomando muito a bala, vai cair no primeiro. Bobeou, voltou pra casa do Lucanus. O Vini, se ele conseguir manter essa posição, vai ser perfeito pra retomada. Difícil muitas vezes vai ser manter. É, caiu o segundo. Olha lá o Tielo. Um HS, Tielo. A C4 foi plantada e você vem acompanhando. Ainda não, né? C4 ainda não foi plantada. Tielo impediu. Tielo chegou num momento decisivo. Pra variar, né? É mais uma do Tielo. Já quantos? 27? 27. Que isso, hein, Tielo. Vai chegando nos 30 fácil. Na telinha, o History. Bobeou, não marcou, finge que foi, não foi. Pegou a bate. Somente ele e o Woody. C4 no chão. O Woody vem chegando. Marcação deita mais um. O importante. Olha o History. Vai cair, chegando demais, hein? Pedial tinha vantagem. Só que deu mole, hein? Na tela, Boltz. Vai brincando, vai flertando aqui. Pode, quem sabe, tentar encontrar os inimigos. Ele tem uma smoke, viu? Ele pode tentar trazer esse round. Se trouxer uma eliminação, é muito importante. Ele não sabe onde está o último jogador. Acabou ficando de costas. Não utilizou a smoke. Vai deixar novamente isso acontecer. Mas uma coisa é certa. Todas as equipes estão lutando. Sim. A gente vê o fluxo nos três mapas. Por exemplo, utilizando todos os pauses. Isso é uma coisa muito interessante, ó. Só que dessa vez vai cair no primeiro. Vai cair no segundo. Vai cair no terceiro. Vai levando somente o Lucanze. Pode ser o round. Décimo quinto round. Imperial. Não, deu aquela famosa por limpa. O joga utilitário. Movimentação interessante. Nossa, no meio da smoke. Vai cair chegando na smoke. Levou mais outro. Falem. É o nome da fera. 15 a 10 por enquanto. Olha o Boltz. Está dando uma volta. Um confronto que pode... Que pode permitir girar pra A, viu? É um 3v3. Agora eu quero ver o que vai acontecer na tela do Fallen. Está gravado. Vai caindo. Ele não viu por causa da Molotov. Controlando algumas eliminações. Em 30 segundos a smoke vai cair. E eles vão entrar. Já caiu um. Ele caiu dois. Se passar vai tomar muita bala. Está muito ralfado. Vai ensaiando. Finge que foi. Finge que não foi. Pegou uma base. Mas vai voltando. Vai caindo. Agora a vantagem é da Imperial. Meu Deus. É um 4v2. Eu quero ver agora. Nossa, olha esse smoke. Meu Deus do céu. Tem que tentar avançar nesse boom. Vai caindo mais um. Opa. Vai de um gol no segundo. Do Lucãozzi. Olha o que ele vai pro Lucãozzi. Que isso? Do Lucãozzi. Está lindo. Está bacana demais. Você que está em casa acompanhando com a gente aí deve estar amando, curtindo. Olha aqui, importantíssimo. Importantíssimo. Vai cair no primeiro. Vai cair no segundo. A Imperial não. Vai guardar, tá? A Imperial vai flertando, quem sabe, para um próximo overtime. Será que a equipe do Flux consegue? Tem oportunidade aqui de chegar. C4 plantada. A Imperial vai recuando. Vai guardar essa arma. Ou não. Dessa nossa terceira queda. Do tempo regulamentar é, né? É, do regulamentar sim. Mas aquela nossa querida overtime, nossa querida prorrogação, talvez possa ser um round importantíssimo. Vambora. Pode ser o posseamento do Lino, hein? Vai tentando o primeiro. Meu Deus, olha o que vai acontecendo. Vai cair também. Tem que mover na quebra. Você vem acompanhando com a gente. Vai tentando dar aquele que se espelho. Vai voltando mais outro para casa. É um 4v3. Tem a vantagem numérica que eu trouxe. Eu quero ver isso, meu garoto. Eu quero ver a trocação. Você vem acompanhando. Homem delicado. Vai caindo mais um Fallen com o de vida. C4 sendo plantada. Vai castigando demais. Pode ficar tudo igual, quem sabe, um 15x15. Tem a vantagem aqui. A C4 já foi plantada. A vantagem numérica ainda do pessoal do Fluxo. E na tela. Tudo pode acontecer. Tudo bem aberto. Vai avançando. Tentando dar muita bala aqui no garoto. Já lança aqui no tiritário. Será que ele vai tentar o defuse? Meu Deus do céu. Vai cair no primeiro, vai cair no segundo. Vai compreendendo demais somente dois. Agora sim. É um jogador apenas. Vai castigando. É aquele UV1. Ele não tem kit. Ele vai ser eliminado. Ele vai tentando. Olha o que vai acontecendo. Vai na vaca. Fluxo. On fire. Vai fazer na praia. Depois desse... Sofrido, né? Depois desse sofrimento todo. Ó. De novo, hein? De novo. Mais um jogador. Tielo. Foi queimado vivo aqui. Do outro lado devolvendo a queda. O Felps também voltou. E é o que a gente vai falar, né? Depois desse sofrimento tudo. No meio da smoke. Essa balaça. No meio da smoke. Quem perder aqui vai realmente se sentir triste. Mas também tem que se sentir honrado. Porque fez um belo jogo. Com certeza foi um baita jogo, né? As duas equipes aí. É... Trazendo um baita jogo por aqui. Vamos ver se o VSM vai conseguir marotar. Ele tá tentando sair. Ai, ai. Ai, quase foi encontrado. É, a C4 foi plantada. A vantagem numérica ainda é da pessoal da Imperial. Vai caindo agora. Tudo igual. 30, V3. Revolveu a quebra. Somente dois. Somente o VSM agora. Vai derrubando mais um VSM. Será VSM? É o seu momento. Olha o Fallen. Que isso. Falem, falem dele. Vai caixando. Primeiro round de overtime. É da Imperial. Pode mais uma granadinha pro seu companheiro, né? Faz aí. Faz a boa pra nós. Faz a boa. Olha isso que é isso, meu amigo. Isso que é confiança, hein? É, fala assim, você sabe jogar, né? Então vai. Você se vira, meu garoto. Na telinha você me acompanha. Então eu quero ver agora, hein? Tielo, na marcação. Importante esse posicionamento. Ele foi o primeiro, hein? Já leva o primeiro. Quem sabe leva o segundo, mas voltou a quebra. 3, 2, 1. Ai, 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 ai. Um momento delicado. Avançou bem esse Smoke. Vamos ver se vai tentar varar ali. Conseguiu ecoar. 15 segundos a C4 tá indo ao chão, hein? É, a C4 sendo plantada. Você vem acompanhando com a gente. Por enquanto, 16 a 15. A Imperial tem a vantagem. Agora não, hein? O Richter pega mais um abaixo. Mas agora o garoto Boltz. Vai e zabou por enquanto. Finaliza mais um. Agora somente o Felps. Apenas ele. Ele ainda não entregou. Não sabem da posição do Felps. Começou a defusar. Vamos ver. O Felps ainda não se mexeu. Ai, ai, ai. Que encravado, hein? Que balinha do Vini. 17 a 15. Imperial. Mesma situação? Pois é, mesma situação? Só o tempo nos dirá. Lá tivemos dois overtimes, né? Exatamente. Na brincadeira aqui, vai deitando o primeiro. Vai caindo aqui novamente o Vini. Vantagem numérica foi que me deu fluxo. Tem que trabalhar bem. Aproveitar essa vantagem. Do outro lado, o Tielo faz um recuo. Já tem noção? Ai. Que tá chegando a rapaziada ali. Quase ali. Cachegou. Cachegou demais o Felps ali, hein? É. Deu um bom dano pra cima do Felps. O fluxo que muda o rumo. Até então tava indo nesse bomb site da B. E a Imperial apostou, tá? Imperial simplesmente largou o outro bomb site. É, já castiga o primeiro. Mostra o funcionamento. Leva o segundo. Tielo tá demais que isso. Leva o terceiro. Vai castigando. Simplesmente Tielo 36. Abate na conta do garoto. Lucãozinho ficou sozinho. E agora, Lucãozinho? Vai fazer o quê? Olha que ele já trouxe tipo de round. Eu nem vou falar nada, tá? Mas será que a flecha cai no mesmo lugar do As-Meaders? É, eu vou te falar que tá. O raio cai no mesmo lugar. Esse daqui tá difícil, viu? Esse daqui tá mais difícil do que aquele outro que ele trouxe. C4 tá dropado no chão. Ele sabe que tem que cruzar de pena por ali. Complicou, hein? 18x15, Imperial 3x0. Até deu um dano nude, mas ainda assim, né? 40 segundos. Tem que tomar atitude. Momento interessante. Duas AWP na mão do garoto. Olha o Tielo. Já foi eliminado o Tielo. Mais um abate de 57. Será que vem mais um pra passar? Pra ele passar, exatamente, o garoto Fallen. Vai com detalhe. Já leva o segundo perdão. Então o Fallen fez 57 em dois overtimes, tá? O Tielo vai usar essa, hein? Vambora. Com certeza vai usar. Vai cair no mais um terceiro jogador. Você vai plantando a C4. A Imperial aqui, próxima da vitória. A Imperial próxima da vitória. É somente o UD. O UD tá sozinho. A Imperial não perde mais. Imperial. Um fire, Imperial. Leva a vitória pra cima do Fluxo. Faz a boa. OU tous. OU num euro do Fluxo. che ecosystem atilante e Leva.